Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para todos vocês o episódio 9 de Kimetsu no Yaiba Aí o arco do distrito do entretenimento, é isso mesmo, a segunda temporada Lembrando a todos aí galera que esse episódio número 9 ele vai contar aí com os capítulos do mangá 90, 91 e 92 Galera eu peço desculpa a todos vocês, eu prometi essa semana que eu traria aí as partes dos mangás 90, 91 e 92 Mas eu tive um problema muito grande aqui de internet aqui em casa, só vai voltar no domingo Então tá muito muito difícil aí trazer conteúdo para vocês e também gravar vídeo Mas obviamente eu ia dar um jeitinho aí para estar postando algum vídeo falando a respeito aí do episódio 9 Antes de estar falando, eu dei uma lida galera nesse capítulo aí, nesses capítulos que vai estar passando aí no episódio 9 Repetindo são os capítulos aí galera 90, 91 e 92 E aqui eu vou fazer um resumão bem resumido desses três capítulos aí para todos vocês Galera eu conto com a ajuda de vocês aí, tem duas coisas que eu peço aí para vocês A primeira é compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos em todos os grupos do WhatsApp, Facebook, até mesmo no Instagram E também aí você que pode ajudar aí o canal galera, tem aí nessa parte aí do canal na aba de baixo escrito obrigado Ele está aí na parte onde está o curtir, compartilhar, enfim Esse obrigado ele aí ajuda o canal com o valor de 2 a 100 reais Você ajuda aí da forma que você puder, beleza? Então galera, antes de a gente começar esse vídeo maravilhoso falando do episódio 9 de Kimetsu no Yaiba Eu peço aí para vocês deixar o like e também o comentário Porque agora eu vou mandar um salve para as pessoas que comentaram no vídeo anterior Aí um salve para o Rimuruz, para o AnimesBR, para o Mike Soares, para o Thiago Santos, para o Deltazone, para o NtlRevius Para o Bulete Dekene, para o Tissu Jinuto Lofi, para o Kyojuro Renguko, para o Douglas Silva E a última aí série da Conceição Um salve e um abraço para todos vocês Galera, falado tudo isso, bora começar o vídeo Galera, como vimos aí no episódio anterior, o que acontece? Tanjiro e Tengyuzui estão lutando aí com Jutaro Enquanto Inosuke e Zenitsu estão lutando aí com Daki E como esses capítulos aí galera, eles são bem curtos Capítulos 90, 91 e 92 Ele aí vai ser praticamente galera, esse episódio de número 9 Dividido aí, tanto na luta contra a lua superior Jutaro E quanto também aí a Daki O que acontece? No caso aí Tanjiro e Tengyuzui tem uma luta formidável aí com Jutaro E até mesmo Tanjiro ele consegue usar aí Tanto o Hinokami Kagura e a respiração da água Ele consegue aí mesclar nessa luta contra Jutaro As duas respirações Digamos, ele faz aí uma respiração da água E ao mesmo tempo logo em seguida aí A respiração do Hinokami Kagura A respiração do sol Atacando aí e surpreendendo a Jutaro Enquanto nisso, obviamente Tengy está se aproveitando desse momento Para não dar um fim à luta Mas Jutaro ele é muito, 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 muito mais forte que Daki Isso dá para se perceber Mas não também aí galera Deixando o Daki de lado Pelo seu Obi que ela tem No caso Obi, digamos aí O seu avental que ela tem Que luta aí contra Zenitsu e Inosuke E com isso aí Inosuke e Zenitsu percebendo que eles não dão conta sozinho de Daki Assim como está sendo Teng e também Tanjiro Inosuke e Zenitsu pedem ajuda de Tanjiro Quando Tanjiro vai aí ajudar os seus amigos Numa luta aí feroz contra a Lua Superior 6 A Daki Deixando apenas aí Tengy e Uzui enfrentando sozinho Jutaro E com isso eles conseguem aí cortar a cabeça de Daki E quanto menos espera Acontece algo surpreendente aí galera Com Inosuke E também com a Nezuko Beleza? Essa foi aí a sinopse galera Eu não ia trazer tudo pra vocês aí Eu não ia dar spoiler tão grande aí pra vocês Mas aí fica frisado que vai acontecer algo muito surpreendente Tanto com Inosuke quanto com a Nezuko Beleza? Então galera O vídeo de hoje foi esse Foi rápido, foi objetivo Semana que vem galera Até mesmo no domingo Se minha internet voltar muito rápido Eu vou aí estar trazendo pra vocês aí O capítulo completo E obviamente semana que vem E aí o começo de fevereiro Eu vou trazer pra vocês aí o episódio 10 Lembrando galera Depois desse domingo Vai faltar aí duas semanas Pra terminar Kimetsu no Yaiba A segunda temporada com o arco aí Do distrito do entretenimento Então você que não é inscrito no canal Se inscreve aí Ative o sininho E também deixa aí seu like Beleza? Não esqueça na descrição galera Eu vou deixar aí o meu link do Instagram E também o grupo do WhatsApp Do canal do Bucky Lá você pode fazer seus amigos Falar sobre animes E também divulgar o seu conteúdo E quando eu bater 30 mil inscritos Vou divulgar a todos vocês aí Que tem um canal Assim como eu Independente do seu conteúdo Independente também galera Dos seus inscritos Então é só se inscrever E ativar o sininho E acompanhar todos os vídeos Aqui no canal Falado tudo isso galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do seu grande amigo Bucky Até o próximo vídeo galera E Tchau tchau